A cantora Bete Carvalho repudiou a utilização da música Vou Festejar, gravada por ela em carros de som na manifestação do dia 16 de agosto, chamada por setores conservadores. Por meio de nota, Bete disse que a música não poderia ser usada em hipótese alguma naquele contexto. Vou Festejar é de autoria de Jorge Aragão, Neocidia Zidida. A gravação de Bete Carvalho foi usada num carro de som durante a manifestação do Rio de Janeiro no último domingo. Na nota, Bete Carvalho, que é assumidamente progressista e de esquerda, pergunta de quem foi a infeliz ideia de utilizar a música e afirma que o movimento que organizou a manifestação está em dissonância absoluta com seus posicionamentos políticos. Bete escreve ainda A música Vou Festejar, gravada primeiramente em 1978, sempre representou movimentos de esquerda e de abertura política, como as diretas já e o segundo turno de Lula contra o Collor em 1989. Acho que o uso de Vou Festejar é inclusive uma evidência clara da total despolitização ou intenção de despolitizar do movimento Vem Pra Rua. Minha voz e meu samba não os representa nem hoje, nem ontem, nem nunca. Tomarei as providências cabíveis e exijo uma retratação pública.